Tem a festa somente das mulheres, e não tem como mostrar hoje a equipe de mim, que vocês vão fazer isso mesmo. É isso aí, não é? O povo guarani, ele tem uma busca, nós somos povos, da mobilidade. E na mobilidade a gente produz a vida e o conhecimento. Mas essa mobilidade, ela não só nos leva para Ivi Marai, aqui na terra, como também a Ivi Marai no plano espiritual, que é a busca da terra sem maras. Então, é pensando nessa busca, que na verdade a morte não se encerra aqui. Tem todo um caminhar do Espírito para a terra, a terra prometida. Então, eu vou fazer um pequeno canto, mostrando quem nós somos, né? Que nós somos filhos do sol e filhos do trovão. Que nós somos filhos do sol e filhos do sol. Que nós somos filhos do sol e filhos do sol. Que nós somos filhos do sol. Fala sobre nós, né? Nós, quando em qualquer caminhada, ou aqui que nós vamos embora, ou vamos embora para Ivi Marais, a gente sempre pede que nós vamos bem e que o Filho de Deus nos acompanhe, tá bom? Então, esse é o canto também que a gente pede para vocês mentalizarem, né, esse ente de rígido que foi para Ivi Marais, né? É o canto também que a gente pede para Ivi Marais, né? É o canto também que a gente pede para Ivi Marais, né? É o canto também que a gente pede para Ivi Marais, né? É o canto também que a gente pede para Ivi Marais, né? Eu creio que ela está presente aqui nesse momento e ela está muito feliz por isso, né? Porque era um desejo dela ter vindo aqui, né? Ela não veio de carne, de pessoa, mas ela está aqui, em espírito, nesse momento. E esse é o momento muito especial da Ivi Marais, eu acho que todos os trabalhos que a gente fez aqui, E esse é o momento que eu acho mais especial da Ivi Marais, eu agradeço a cultura dos meninos de vocês, da família, E isso é muito importante, como a nossa amiga que falou, é o momento que a gente celebra a passagem para outra vida. Lá ela está presente na Vida de Verdade, aqui é apenas uma passagem. Nós temos que acostumar com isso, porque todos nós vamos passar um dia. Lutamos para que nós possamos passar por um lugar, que tudo o que acontece aqui, nós vamos prestar conta, quase sim. E todos nós temos que ver isso, pensar, se preparar espiritualmente para a partida. E com certeza ela está muito bem no lugar, vocês falaram que ela era muito surpresa, que ela era muito... Ela gostava de se cuidar da galera, gostava de se sorrir, gostava de ser ser humano. E por isso, essa homenagem. E essa massa, ela é como se fosse levada aos céus, ao universo, ao espírito. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL